Saravá Maria Mulambo, Laró Exu Amor Jubá Mulambo, tu és tão linda e tão formosa Igual a Marlinda Rosa que enfeita o meu jardim Mulambo, tu és tão linda e tão formosa Igual a Marlinda Rosa que enfeita o meu jardim Mulambo, 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 Mulambo Vem na Umbanda Saravá Vem Mulambo, vem, vem, vem Tu és a rosa mais linda que encruzilhada tem Vem Mulambo, vem, vem, vem Tu és a rosa mais linda que encruzilhada tem Mas eu disse Mulambo Mulambo, tu és tão linda e tão formosa Igual a Marlinda Rosa que enfeita o meu jardim Mulambo, tu és tão linda e tão formosa Igual a Marlinda Rosa que enfeita o meu jardim Mulambo, 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 Mulamboá Vem na Umbanda Saravá Mulambo, 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 Mulamboá Vem na Umbanda Saravá Vem Mulambo, vem, 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 vem Tu és a rosa mais linda que encruzilhada tem Vem Mulambo, 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 vem, vem, vem Tu és a rosa mais linda que encruzilhada tem Mulambo, 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 Mulambo